e aí como estamos hoje nós estamos imitando todos os pokémons ok vamos pegar os livros nós vamos até quatro e meia agora são dez para as quatro oi 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 como que ele fala assim olha que ele fala é assim que o Pikachu fala como que é fala para mim é assim ó eu vi que você tá de jovem das cavernas o Victor tá de Spider-Man quem mais colocou olha o Arthur hoje tá de boné bem despojado tá bem ficou bem legal gente adorei que vocês estão com as roupas diferentes eu adorei vir com roupa diferente que parte a gente vai fazer hoje sim vamos parar de cantar agora para a gente poder fazer a aula né o homem aranha vamos parar com todas as músicas Gui liga a sua câmera para eu poder te enxergar tá bom a historinha a gente viu ontem então hoje a gente vai trabalhar com a page 53 página 53 página 53 p p p p p e os book page 53 Ok Cinquenta e três Cinquenta e três Eu sou um palhaço engaixado Ah, you are a clown Ai, que roupa legal Very nice Você sabe que eu ia vir de palhaço? Meu marido falou Põe sua roupa de palhaço Porque eu tenho roupa de palhaço Eu falei, não, não Essa eu vou guardar Pra um dia diferente Aí eu peguei Minha roupinha de Pikachu É É Pups Pups Aí eu vim de Pikachu Ok Todo mundo já abriu a página? Yes Yes? Achei Muito bem Oi, Paulo Mãe, Henrico, tudo bem? Tudo bem? Então A gente tá sem internet Tá móvel A gente não tá tendo nada Vou ter que sair Estar Ver aqui que aconteceu Porque a gente não tá ouvindo Vai olhar a página aí Senão vai te ouvir Não, tem bastante Vai te ligar pra internet ruim Puxar o áudio Tá Eu não consigo nem te ouvir É que no apartamento inteiro Tá sem internet Praticamente E ficou sem água, teacher Ô, pô Tá tranquilo É 53 Ô, pô É 53 Tem 3 Sim, sim Rô, o que você tá escrevendo? Você tá escrevendo? É pra mãe do Henrique, eu acho Ó, é pra todo mundo que não consegue me ouvir Pra ler, tá bem? Ah, eu consigo ouvir você Tá, então quem tá com problema Realmente tem muito lugar hoje que tá sem internet Muitos alunos não conseguiram se conectar Eu sei que tá difícil, tá? Então eu vou tentar ir escrevendo junto Pra quem não tá conseguindo ver Eu coloco aqui no cantinho Tô, tá me ouvindo? Tô sim Tá mais difícil? O problema é A gente vai trabalhar com áudio agora Então pra ele vai ser bem difícil Vamos lá Vamos começar Let's listen Vamos ouvir essa interação Eu vou deixar aberto O textinho do áudio Pra vocês conseguirem ouvir também E ler também E ler também Ok? Vamos lá Então ó, eu vou abrir junto O transcript, tá? Pra vocês lerem aqui Junto comigo Vamos lá Ah, silêncio, lógico Porque a gente vai ouvir um áudio, tá? Listen Vocês conseguiram ouvir o áudio do computador? Vocês estão conseguindo ouvir? Sim Meu áudio tá bom? Vocês estão ouvindo bem? Sim Ok, então vamos lá Sim, ok Bland, né? What a mess Let's tidy up Ok? Ok Let's repeat What a mess What a mess What a mess What a mess Let's tidy up Let's tidy up Let's tidy up Let's tidy up Very good Let's tidy up What a mess Vocês conseguem enxergar nessa imagem a situação? What a mess Que bagunça Quando vocês brincam e pegam os brinquedos de vocês Vocês sentem que faz e acontece esse tipo de problema? Sim Vira uma mess Várias vezes Teacher 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 Quando eu tô com o meu amigo de casa A gente pega os brinquedos e não guarda Fica assim por mais ou menos um mês no meu quarto Que feio Quando a mamãe e o papai entram no quarto Eles vão falar o que pra vocês? What a mess Quando a minha mãe fala pra arrumar Porque senão eu nunca mais arrumo Ai, tem que arrumar Que preguiça é essa? Entra em qualquer lugar Ó, não pode Porque aí fica desorganizado A gente não acha nada Que nem na história de ontem, né? A gente não falou disso na historinha? Não, eu tô ouvindo Você tá conseguindo ouvir, meu bem? Espera aí Gi? Bom, então na história de ontem a gente viu Que a Tina não organizou as coisas dela E ela acabou perdendo o quê? Se eu ia perder, ela ia tomar falta, seu cabeçudo O que que ela perdeu? O que é o anel? Ah, ela perdeu o quê? O anel dela The ring She lost the ring Né? Ela não estava achando Foi ver, tava no meio da casinha de boneca A casinha de boneca tava organizada? Não Então se a gente entrasse lá A gente ia falar o quê? A mesma coisa que a Olivia falou What a mess E aí o David fala Let's tidy up É exatamente isso que a gente acabou de retomar Se vocês entrarem num lugar que tá bagunçado Vocês podem falar What a mess Mas lembra Não adianta reclamar da bagunça e não ajudar Então você se oferece pra ajudar Let's tidy up Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia de arrumação Além disso nós vamos trabalhar com alguns sons super legais do inglês Que é o som do M e o som do N Vocês estão preparados pra gente fazer essas duas coisas? Yes Yes? Very good Então Eu vou mostrar pra vocês Algumas imagens, tá? Deixa eu só abrir aqui, gente Porque tá bem A minha internet também tá bem travada A minha tá super boa Enquanto eu tô abrindo Eu quero que vocês treinem comigo A pronúncia de novo Porque vocês vão ter que falar Então quando a gente se depara com um quarto bagunçado Como que a gente fala? What a mess What a mess What a mess Então vamos pronunciar bem direitinho What What a mess A mess Very good Agora vamos falar Giovanni, eu tô te ouvindo Eu acho que é você que não tá me ouvindo Muito bem Então aqui tem algumas imagens que eu abri pra vocês Algumas são grandes, algumas são pequenas Elas não são Eu tô te ouvindo Tenta entrar e sair da chamada, meu bem Tá? Bom, eu vou compartilhar com vocês então essas páginas aqui Quer dizer Sai e entrar Eu tô te ouvindo Vamos lá, gente Eu vou mostrar então algumas imagens pra vocês Deixa eu só aumentar um pouquinho elas Porque elas estão bem pequenas E aí a gente já começa Elas não são tão grandes, tá gente? Mas dá pra fazer Então vamos lá Deixa eu aumentar mais um pouquinho Mais um pouquinho E eu vou compartilhar a tela com vocês Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim Tô bem preocupada com os alunos que não estão ouvindo Vamos lá Deixa eu compartilhar Dá pra ver essa tela? Então a ideia é que vocês Eu vou abrir a foto e vocês vão falar Ou What a mess Ou vocês vão falar It's tidy Que é Está arrumado It's tidy Está muito arrumado Esse aqui é o quê? What a mess What a mess And this one What a mess What a mess What a mess It's tidy E esse aqui? What a mess What a mess What a mess E esse aqui? It's tidy It's tidy It's tidy It's tidy It's tidy It's tidy What a mess It's tidy It's tidy It's tidy Very good It's tidy O quarto de vocês, vocês acham que a gente falaria Agora, nesse momento O quarto está mais ou menos Então tá bom Vamos voltar para o nosso livro, então Para fazer a parte dos sons Ok, sons Os sons hoje são M e N Antes da gente ouvir, vamos treinar essa pronúncia M Junta o lábio mesmo Ele tem que ser junto, tem uma diferença bem grande No som do inglês M N Vocês repararam que para falar O M, a gente junta Os lábios E para falar N, a gente Põe a língua atrás do dente N Então elas são muito parecidas Mas elas são muito diferentes Vamos ouvir então para poder repetir depois Pupils book, unit 4, age 53 Animal sounds 14 Listen and say M N Meerkats Have got mouths Newts Have got noses Vamos lá Meerkats Meerkats Have got Mouths Vamos lá De uma vez Meerkats Have got mouths Eu quero que vocês falem direito Não é para fazer Má, má, má Porque isso aqui não é aula Do infantil Porque no infantil eles falam direito, aliás Meerkats Have got mouths Meerkats Have got mouths Está aberto aqui Tem no livro de vocês a frase Hein, gente? Não é para falar como se vocês não estivessem lendo Vendo Está escrito Meerkats Have got mouths Meerkats Have got mouths Very good Então a gente tem a palavra Meerkats E a palavra Mouth Que são com o som M E agora a próxima parte Newts Have got noses Newts Have got noses Newt Nudes Nudes Have got noses Nudes Have got noses Nudes Very good E aí a gente tem a palavrinha Newt E a palavrinha Nose Que são com o som N Ok? N Very good Very good Vocês sabem o que é um Meerkat? No No Meerkat Is this animal Here Eu já sei Eu já sei O que que é? Suricato Um suricato Suricato O Meerkat É tipo o timão Do timão e pumba Do rei leão E Sim Muito bom E Newt É um lagartinho Newt é esse lagarto É uma salamandra Na verdade Newt é uma salamandra Quem compara O timão já teria comido faz tempo Você Você Desenhou um S De salamandra Praticamente Né? Então a gente tem o Meerkat E o Newt Que são dois animaizinhos Com um nome bem engraçado Do you have any questions? Alguma pergunta? Não? Minha pergunta é Não Não Qual é a sua pergunta? Que pergunta que era? Nada? Não? Ok Então Let's close the Pupil's Book And open the Activity Book Page 43 Ô Prô Eu já sabia que página que era Porque é escrito na apostila Sim Vem escrito, né? Ele vem escrito direitinho lá Pra gente saber Isso é bom So let's go to the Activity Book Page 43 Nós vamos fazer a página 43 agora Do Activity Book Quarenta? Tá bem Não show Quarenta e três Do Activity Book Nós vamos fazer os exercícios Da historinha, né? Do valor que a gente aprendeu Que é ser organizado E também os exercícios do som We are going to start with letter Letter 10? No Number 10 Letter A and B Então vamos fazer aquela reação Que a gente tinha feito com as imagens Aqui pra essas duas Letter A Vocês diriam It's tidy Or What a mess It's tidy It's tidy E na letter B It's tidy Or What a mess What a mess What a mess, né? Então a gente vai pegar os stickers A gente vai pegar um sticker Lá no fim do livro Vocês sabem onde ficam os stickers Que a gente quer? Yes Lembram deles? E a gente vai colar Só na imagem que tem o Que a gente aprendeu Que mostra um Tidy room Pra gente falar Esse valor aqui de baixo I am tidy É uma lição muito importante Pra nossa vida I am tidy Ok? A gente tem que ir lá No material De apoio Pra gente Pegar os números Aí a gente É O pro Mas qual que é? Aquela liçãozinha? Oi? Ué! Esses aqui, ó É o das carinhas É o das carinhas Estou ouvindo sim Isso mesmo É o das carinhas As carinhas Claro que pode, Tuda Tem como uma pessoa Abrir o chat? Não O chat Ele estava aberto Pra todos Mas agora Eu já mudei Pra falar apenas Comigo Porque a gente Tá usando o chat Pra quem não consegue Me ouvir Ou pra quem teve Algum problema de conexão Pra conversar Tá? Então a gente Evita usar o chat Tá? Esse chat A gente vai ter que Colar Os números Vamos de novo Gente Nós vamos colocar O colante O adesivo Da carinha Aquele redondinho No quarto Que mostra A lição I am tidy Então nós vamos pegar Um sticker só Lá da última página Que tem O rostinho Vocês sabem qual que é? Sim Das carinhas Feliz Isso E a gente vai colar Esse adesivo Lá Na nossa lição Ok? No exercício Pé O adesivo? Oi? Que página Aqui tem o adesivo Eu acho que não tem o número Gente Deixa eu procurar Aqui no meu É a carinha feliz? É a carinha feliz É não tem número Essa aqui Gente Esses stickers Aqui Tá bom? É a última página Não é esses aqui Não é esses aqui Não é esses aqui Que tem da avaliação É na última página Que tem os de sorriso As happy faces E aí a gente vai colar Um só Apenas na imagem Correta Na imagem que mostra O que é certo Ô Pro Só que eu não sei Que página é Não tem página Bernardo Não tem um número É a última página Do livro Olha aqui com a Títira Eu tô com o meu É a da Última É a da Que eles estão Organizando Ó B Eu tô com a capa Aqui no fim Eu volto uma Aqui tem uns escritos Da capa Eu viro mais uma Já tá aqui É na última página Mesmo Aí você vai pegar Uma das bolinhas Das carinhas E aí você vai colocar Na página 43 Na figura Que tá falando Mostrando um quarto Arrumado Um quarto Tidy Todo mundo entendeu Agora? Todo mundo consegue Gente Essa aqui Tá vendo? Gente Essa aqui Eu achei Isso mesmo Isso mesmo Daí vocês vão pegar Essa Esse rostinho Né? E aí vocês vão colar Aqui ó Nesse espacinho aqui Tá bem? Ok? Muito bem Então aí vocês vão colocar O rostinho Tudo bem Um happy face Very good Ok? Então vai ficar assim Que nem a teacher Tá mostrando aqui Na página Teacher você desenha Melhor que eu E você ainda desenha Melhor com o mouse Não Pelo amor de Deus Ficou muito feio Isso aqui Que dó Vamos arrumar Essa boca Aqui Tava aparecendo Pra mim Que alguém Tá mandando Mensagem Alguma coisa Escrita É Apareceu Uma mensagem Pra todo mundo Mas eu já fechei Agora só tem Mensagem direto Pra mim Tá? Então se vocês Mandam Só vem pra mim Não adianta Ficar mandando não Só eu consigo ver A não ser que vocês Não estejam conseguindo Falar comigo Aí vocês podem usar Ok? Let's continue Vamos terminar Vamos lá A gente só tem Mais alguns minutos Vamos fazer o Exercise eleven Então o eleven Trace the letters Nós vamos fazer O que que é pra fazer aqui? Rato O que que a gente vai fazer Nesse exercício? Trace the letters Pintar Nós vamos Trace the letters Traçar as letras Então nós vamos Traçar as letras M E as letras N Ok? Sem cantar Por favor Oi 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 Aqui O rato O A larga ticha Vermelha Que tá com Esse outro Cara Aparecendo Que eu acho Que é um tigre A larga ticha Tá aqui embaixo Na letra N Sim Você Prestou atenção Na hora da explicação Gui? Porque a gente Falou que são Os dois bichinhos Aquilo é um tigre? A gente falou Que eram os dois bichinhos Você presteu atenção Que animal que era? Um mir Que é um suricate Que é um suricate E aquilo ali É um nute Que é uma salamandra Tá Os nomes estão aqui No que a gente tá escrevendo No que a gente tá completando Vocês já fizeram O traçado das duas letras? Yes Yes? Vocês já terminaram isso aí? Eu fiz tudo Eu não fiz lápis de cor Com lápis de cor Tudo bem Eu só coloquei Da mesma cor Que tava lá No exercício Tá? Ô Bro Você sabe Quem mandou As mensagens Pra você? Sim Dá pra ver Quem tá mandando Cada coisa É Se vocês desenham Na minha tela Também dá pra saber Quem que tá desenhando Isso nós já sabemos E você é melhor Que a professora Maiara Nesse Porque você Sabe como Não deixar o negócio De desenhar aberto Ela não sabe Ela sabe Ela sabe Ela tem o mesmo manual Que eu Gente Às vezes acho que Ela só esquece De desabilitar Tá bem? Todo mundo já terminou O exercise Eleven? Yes Então vamos para o Exercise twelve Que é o último Da página do livro De hoje Né? E aí depois a gente vai Se der tempo Abrir a nossa tela De desenho Tá? Miguel, por favor Não clique nesse botão Vamos para o Number twelve Listen and circle The pictures Então nós vamos Ouvir E escolher Qual das imagens Tem o som do M E qual tem o som do N Em cada uma Das partes One, two, three Ok? Então vamos fazer juntos Ah, eu vou fazer por lá Porque eu quero Circular Vamos lá Activity book Unit four Page forty three Twelve Listen and circle The pictures Attention One Mouse Mouse Let's repeat Mouse 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 tem o som M Mouse Yeah Yeah So let's circle Circular de azul Da cor que você quiser Ou de lápis Escrever Number two Mouse Opa, falou de novo Two Name Name Começa com esse som Com o M Name No O pro Oi Esse negócio Do bate-papo É tipo Pra Pra Mandar Cois Pra Pra As pessoas Tipo Tem uma professora E outra Professora Na aula Aí vocês Conversam Só que nós Não pode ouvir A conversa Não Gui Esse bate-papo É pra quem puder Quem quiser falar Só que eu fecho Pra vocês não ficarem Escrevendo lá E não prestarem atenção Na aula Tá bom? Vamos continuar Prestando atenção Na aula Então Name A gente não vai usar Vamos ver o number three Name Three Man 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 Tem o sonzinho Yes 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 So let's circle Man Man Now let's continue Vamos para a parte de baixo Agora a gente vai tentar ver Se tem a letra O sonzinho N Tá? N N One Nute 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 No No Usa a palavrinha Nute Tem o som N Yes 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 So let's circle Tá todo mundo fazendo? Tô vendo Isso é laranja Ou isso é vermelho? Eu fiz de laranja Esse é N Tô reparando que hoje tem algumas pessoas meio dispersas Que não tão usando o livro Não tão prestando atenção Não tão fazendo a tarefa Por que que estamos assim? É sexta? Vocês tão meio cansados já? Já Não, eu não tô cansado Ok Então tá bom Vamos lá Nute Número two Two Nose Nose Yes Yes Let's circle Nose Very good Nose Nose And number three Three Motorbike 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 No Motorbike a gente viu lá no comecinho Lembram da motorbike? A música Transportes Muito legal Nossa, ele lembra Meu Deus Ok Eu também lembro Terminamos por hoje a parte do livro Terceiro ano Arrasaram Mas hoje eu tenho um desafio pra vocês Todos conseguem usar a ferramenta de desenho? Não, Tite Eu não consigo, Tite O céu não abre Por que que o céu não abre, Miguel? Eu não entendo Ele abre, mas não abre Não sei porquê Eu vou tentar sair e ter de novo, tá bom, Tite? Tá bem Deixa eu ver o meu Não, não abre Eu quero Calma, calma Calma, calma Calma Eu tenho que habilitar Terceiro ano Vê agora Pronto Fala Pode falar Sou Então É que eu não sei Você tá no computador? Você tá no computador? Você tá no computador mesmo? Sim Ela deixa o mouse Pega o mouse E aí você vai levar o mouse lá pra cima E é pra abrir uma abinha que tem um lápis Você encontrou? Não tem um lápis aí? Eu também não tenho Pronto Deixa que eu já vou apagar Pronto Ó, é pra ter um lápis pra você rabiscar Não tem um lápis? Peta, mãe Não Eu não tenho Mas é do lado direito Ah, o seu tá pro lado direito Pode ser Então vai pro ladinho Vai pra baixo Vê se vocês conseguem achar um lápis Em algum lugar da tela O meu tá escrito whiteboard Eu pra quem eu estou desde rasbisco? Ô Paula, não sei notebook, viu? Ele tá no celular Porque ele tá usando 4G E no celular dá pra fazer a anotação? Não Não Você pode fazer num papel se você preferir A gente só vai desenhar o animal Pronto Tá Então dá pra fazer no papel Pra quem não consegue fazer na tela Tá, gente? Pronto Consegui Então, ó Como é o finzinho da aula A gente tem 5 minutinhos Quem não consegue desenhar aqui Ah, parem de rabiscar agora Senão eu vou parar agora Opa, eu nem comecei Eu nem fiz um rabisco Eu vou falar pela última vez Eu vou pedir pra vocês pararem agora Senão eu vou tirar Eu não quero ninguém rabiscando Sem eu dar autorização Estamos entendendo isso? Quem rabiscou? Bom Quem não consegue fazer na tela Pega um papel E pode fazer no papel Tá? Não tem problema Nós vamos escolher um dos dois animais Que a gente aprendeu hoje O Meerkat e o Noot E nós vamos desenhar um deles aqui na tela Ou no papel Tá bem? Então vocês podem pegar um espacinho Eu não quero ninguém desenhar ali em cima Não de ninguém Eu não consigo colocar os corações Vamos desenhar aqui Então podem começar Eu vou fazer o meu no papel Pronto, eu coloquei errado Ah, já foi Então, ó Quem não consegue fazer na tela Faz no papel que nem eu Eu vou fazer no papel também E aí a gente mostra a nossa produção Tá bem? Escolha o Meerkat ou o Noot E desenha bem bonito pra gente ver É só isso que vocês têm que fazer, tá? Não é pra desenhar nada de diferente Tô conseguindo desenhar Eu tô aqui colocando no Anotat Aparece lá Só que aparece uma setinha Quando eu vou tentar desenhar não vai Então você pode Você colocou em desenhar? Pronto Tem que clicar na linha Eu coloquei no Anotat Mas deu certo Só que aí o lápis não tá dando Oi Pronto 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 Faz um quadradinho pra todo mundo Pra não ficar essa rabosqueira Ah, consegui Cada um sabe como faz É só não fazer em cima de onde alguém já falou Oi Pode falar, Fefe É, eu fiz um gatinho Só que eu queria mostrar pra você Pode me mostrar Você consegue mostrar na câmera? Sim, olha Ah, very good Very beautiful, Fefe Ficou muito bom Ó, eu também tô produzindo o meu na folha Ô, Prô Eu já fiz o meu, Prô Prô, faz um quadradinho pra todo mundo Pra não ficar sabesquerem em todo lugar Eu já falei que vocês têm que saber se organizar, gente A gente não acabou de terminar a unidade que fala sobre Tidy Up Então cada um usa o seu espaço Quem que já terminou? O Arthur já terminou o desenho dele? Aquele vermelhinho ali em cima? Eu não tô conseguindo Eu já terminei mão dele Eu aperto assim E quando eu vou apertar, tipo Não tá rabiscando Usa folha de papel que nem eu fiz, meu anjo Fica melhor Desenha na mão, tá bem? Ó, quem quiser E quem puder Quem quiser e quem puder Me manda uma foto lá no Clézé Do desenho do bichinho de vocês Pode ser feito tanto no computador Quanto no papel, tá bom? Aí a gente depois faz uma galeria bonitinha Com todos os desenhos dos animais Do Meerkat e do Nude O meu vocês conseguem descobrir? Qual dos dois que é? Meerkat Tem alguém rabiscando É, eu sei quem é E as pessoas que estão rabiscando São as pessoas responsáveis por nós não fazermos mais atividade E é o Enzo, né? Então agora eu vou tirar a anotação de vocês Eu dei a última chance hoje Como vocês não respeitaram Esse aqui ficou muito bonitinho Como vocês não respeitaram Infelizmente a gente não vai poder fazer de novo Tá bem? Ó, então agora eu vou tirar Cara, eu descobri que eu tinha visto Eu não queria ir do lado do meu desenho Eu tinha Eu tava vendo quem tava rabiscando Eu não vou falar o nome aqui na aula Mas eu sei quem é Eu também vi Eu vou tirar certa parte Na hora que eu vi Eu consegui ver todos os nomes Eu vou Também Ó, eu não vou falar nome Vocês sabem se vocês fizeram direito ou não E se precisar Eu vou deixar anotado aqui Que essas duas pessoas fizeram rabiscando Bom Então eu espero vocês me mandarem o desenho de vocês Lá no Clasep Escolham então entre Meerkat e Nude Façam a produção bem bonitinha Na aula que vem a gente volta Na quarta Pra gente fazer as últimas unidades As últimas páginas da unidade A gente vai trabalhar com o vídeo E com um tema diferente Ok? Bye bye, terceiro ano Até, até Até quarta Até quarta Até quarta Até quarta pra todo mundo Bye bye Até quarta Até segunda pra todo mundo Bom descanso Fica Vamos, mano